Os números confirmam a gravidade do cenário econômico e social do Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Mais de 1.500 famílias foram entrevistadas entre o final de agosto e início de setembro. Os dados chamam a atenção. Mais de 44% dos gaúchos afirmaram que têm vivido com metade da renda que recebiam antes da crise causada pelo vírus. A pesquisa também trouxe um alerta em relação à saúde mental. Entre as classes pobre e média, 24% admitiram problemas emocionais. A falta de dinheiro impacta fisicamente na falta de recursos, na falta de comida, na falta de roupa, na falta de transporte, na condição de ir e vir, inclusive para buscar emprego. Então, o dinheiro, ele é, infelizmente, a roda de uma sociedade baseada nesses valores. Então, não é assim o dinheiro. É tudo que o dinheiro impacta. E impacta fisicamente, impacta moralmente, impacta emocionalmente. Porque viver numa condição de sobrevivência é muito triste. A precariedade da escola, a precariedade dos trabalhos é brutal. O Instituto Pesquisa de Opinião traçou também um perfil da educação no Estado. Quase 16% dos entrevistados admitem que precisaram trancar ou cancelar o curso superior. Se nós levarmos em consideração essa cadeia em que os gaúchos vêm se percebendo com menor perda de renda, com mais dificuldade para trabalhar. Nós tivemos também a questão do impacto social. Então, as pessoas dizendo que tiveram impacto emocional, com depressão, citando dificuldade. O quanto que o isolamento prejudicou as suas vidas. E isso vai desencadeando uma série de percepções, inclusive de percepção de classe. Nós perguntamos, antes da pandemia, em que classe você se classificava pobre, classe média, classe alta? 53% diziam que se auto-classificavam como pobres ou de classe baixa. E quando nós vamos, e agora, durante a pandemia, nós passamos a um indicador de 70% das pessoas se percebendo mais pobres. E isso vai demonstrando uma série de percepções do reconhecimento da desigualdade social. Então, os gaúchos percebem, reconhecem a questão da desigualdade social que foi ampliada durante a pandemia do Covid. 25% dos entrevistados revelaram que precisaram pedir ajuda para se alimentar. E esse apoio não veio do Estado, mas sim de amigos, famílias, igrejas e ONGs. A Assembleia Legislativa garante que, a partir de agora, vai trabalhar para criar ações com o objetivo de ajudar a população mais vulnerável. A proposta da pesquisa e da Assembleia é conhecer a opinião dos gaúchos para formatar leis. Leis que possam ajudar a combater, diminuir essa desigualdade social. Inclusive, a pesquisa traz como síntese geral que, na opinião dos gaúchos, a questão da desigualdade pode ser combatida com investimento em educação, qualificação profissional, esse é o principal tema e anseio da população que ela traz. Reconhece a desigualdade e anseia, mais de 80%, anseia que sejam feitas leis, que sejam pensadas leis para combater essa desigualdade no Estado. Reconhece a desigualdade.